No final do mês de agosto, começo do mês de setembro, começam muitos torneios infantos-juvenis de nível COSAT no Brasil, por exemplo. Então, são torneios sul-americanos juvenis. Então, a preparação para esses torneios, ela já se inicia agora, a partir do momento que eu coloco no calendário do atleta, né, ou no meu calendário, que eu vou participar dessas competições. Então, se eu sei que eu tenho três ou quatro semanas, por exemplo, para eu me preparar, eu já posso programar, por exemplo, uma ou duas semanas de correções técnicas, de evolução técnica. Depois, na sequência, mais uma ou duas semanas de parte tática, né, onde eu vou criar situações de jogo para que eu consiga colocar essa parte técnica em ação. E daí, sim, na semana que eu for competir, eu já vou ter uma preparação um pouquinho mais específica, de acordo com o adversário que a gente vai jogar. Então, essa preparação, mesmo, ela pode começar até um mês antes de uma competição em si.